Mano, a cena da professora Denise Matugoujo é completamente engraçada E eu tava muito ansioso pra ver como ela ficaria dublada E é óbvio que a dublagem brasileira não decepcionou Não erra nunca Vamos meninas, comportem-se Que vergonha Aliás, pega aqui, é o meu número Caladas! Professoras não conhecem gente todo dia! Sua escola é bem animadinha Vamos pra escola Jujuts Você não quer envolver suas amigas nisso, quer?